Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de Rust, cara E dessa vez vocês vão conferir que a gente fundou uma comunidade que também é uma irmandade E pra entrar nessa irmandade você precisa passar por uma avaliação severa e muito rígida, cara Bem rígida, diga-se de passagem Se tá gostando da série do Rust, deixa o teu like Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando o vídeo, meus irmãos Muito obrigado e aprecie o vídeo Com a lideração! Ai, que delícia, Caturraba Ai, meu Deus, cara É pequeno, mas faz estrago Fogo suado, mano Eita Vambora, vambora Dá uma punharada Ah, vamos pegar madeira, pegar pedra Uh, que delícia, hein Ó, tiro Aqui, tem cara pegando a árvore ali, ó Aqui, ó Tem um cara aqui, ó, aí, cara, beleza? O que? Quem que tá falando aí? É, irmão Match, ramp, beleza, cara? O que que você faz pela região, meu irmão? O que? O que que você tá aprontando pela região, meu camarada? Nada Comecei a jogar essa porra agora Tem certeza? Comecei a jogar essa porra agora É confiável, né? Cara, a gente tá querendo A gente tá querendo pegar pedra Ah, eu tô procurando pedra pra fazer a pica, a machada Pica? Preciso de pica Ereta pra fazer E aí, caralho Ó, tá Procurando pedra aqui E a gente tá fazendo a comunidade por aqui, meu irmão Se quiser fazer parte Seja bem-vindo Tem que pagar uma taxa só Pra ficar aqui Pode ser? É Toda pedra que você encontrar Você tem que nos avisar Não, a minha taxa é diferente De boa, vai Minha taxa é diferente A minha taxa é o seguinte, cara Você quer fazer parte da comunidade? Match, ramp Não, você quer fazer parte? Sim ou não? Depende da tua resposta Ah, sim Então, cara Pra você fazer parte da nossa comunidade Você precisa fazer Um control Bem bom E gostoso Nesse Yang aqui na frente Agacha na frente dele aqui Yang, fica parada aí pra ele Isso Isso, cara É assim que você faz Quando você entra na comunidade Agora Yang Foi bom pra você? Foi bom? Suficiente pra você? Foi bom? Match, ramp Você gostou também? Não tem como dar a cara desse cara Não Você não gostou da cara dele? Foi isso? Você não gostou da cara dele? Não Da minha Ah, rapaz Tu queria botar o que? Uma peruca? Uma coisa assim do tipo? Uma peruca? Uma coisa assim do tipo? Eu queria ter uma roupa Queria ter uma roupa? Não, roupa você não vai ter não, cara Roupa você Infelizmente Não tem como Pra fazer parte do grupo Você tem que ficar pelado Tá É... Mas... Mas pra você... Ih, você tá batendo aonde, cara? Ah, tá Que susto Mas você já matou muita gente por aqui? Matou ninguém até agora Matou ninguém até agora? Não Tudo bem Isso é um bom sinal Porque você Representa A irmandade agora, tá? A partir de agora Você Nunca mais vai poder fazer Control em mais ninguém A não ser O pessoal da comunidade Tá? Faz um Control em mim aqui Só pra ver se você tá bom De boa Vamos ver Bota fogo aqui nesse control aqui, cara Vai Vai, cara Aperta Não, aperta ali com vontade, porra Aperta com vontade Isso Aperta com vontade, porra Aperta com vontade, rapaz Fica Ficou nem um segundo apertado Aperta aí, velho Não Direto Tá bom, isso Isso, MatRamp Boa Tá bom, cara Vai ser Obrigado, MatRamp Bem-vindo à comunidade, cara Toca aqui Uh Beleza, cara Não tem como tocar, mas Você já tocou, né? Se é que você me entende Ha, ha, ha Então, beleza Que porra é essa Subindo em cima de mim, cara? Tá loucão? Que porra é essa, cara? Você tá confundindo as coisas aqui, hein, velho Ficou empolgado Ficou empolgado Bom, mas tudo bem, cara A vida é assim, cara A vida é feita de escolhas Você escolheu o lado Bom da força O lado negro da força Fica atrás de você aqui, ó O lado negro fica aqui, ó Escolheu o lado bom Na frente Que delícia, cara Essa vara aí, mano Essa vara aí Tá meio estranha Aqui, ó Viu o tamanho da minha vara, velho? Eu vou te guiar pra comunidade Chega aí, Matt Chega aí Bem-vindo à comunidade, meu irmão É o batizado da comunidade É esse Apaga essa tocha aí, rapá Já deu de fogo por hoje, hein Então, um garoto muito foguento, hein Matt Muito foguento, meu gosto Tô louco, cara A galera vai gostar de você Tem uns gringuei que eu conheço aí Que eu adoro a tua companhia Com esse fogo todo aí Vamos em frente Onde, cara? Onde, cara? Onde, cara? Onde, cara? Ô, meu irmão, beleza, cara? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Para, cara Para, para, para Bate não, bate Tá batendo? Que porra é essa? Para, cara, para Vamos conversar com ele primeiro Bate não Vamos conversar primeiro Mata não Dani Ô, Nishan Ô, Nishan É, stop, man Para, para, para Mira, mira, mira Somos irmãos Te gusta la... Apaga a lanterna, porra Te gusta la... Te gusta la... Te gusta la... Te gusta brasileiro? Te gusta brasileiro? Eu sou argentino Mas... Ok, argentino Te gusta brasileiro, sim ou não? Como assim motora brasileira? Te gusta brasileiro? Te gusta brasileiro? Brasil, Brasil, quem é? Como? Não te gusta brasileiro, olha? Pero, man No... Te gusta brasileiro? Te gusta la verga de brasileiro, Hijo de la puta Venga, mata esse puto Vai Mata esse puto 7 a 1, no teu cu 7 a 1, no teu cu Acende a lanterna, porra 7 a 1, no teu cu Ele come pibes 7 a 1, no teu cu Venga, venga, filho de maquenga Venga, fenga, filho de maquenga Ele come pibes Toma, filho de la puta Filho de la puta Apaga, apaga, apaga Apaga o interno, apaga o interno Agora tem gusta brasileiro, filho de la puta Tem gusta brasileiro Vambora, galera Vamo lá Vamo à base Vamo, vamo, vamo O cara pergunta O cara pergunta Eu pergunto Tu é de brasileiro? Eu sou argentino Acho que aí já tá a resposta, né, cara? Ele repetiu 3 vezes Tá implícito aí Que o cara não gosta Safado Aqui, cara Essa é a nossa comunidade, tá bom? Faz a casa por aqui Andaril, posso autorizar no seu bão? Opa, que porra Calma Cara, já já tu entra Agora não dá Tem muito play aqui Tem play na região, velho Já deixa eu autorizar já Tá? Só deixa eu Fazer as paradas aqui Só um minuto Atoriza aqui no baú Aqui, ó Ali no armário ali Acende a lanterna aí pra ele ver, cara Aqui, ó Vocês não tão pegando minhas paradas não, né, cara? Vocês não tão pegando minhas paradas não, né? Eu não Não Tá, aqui, ó Vem nesse armário aqui, ó E bota pra autorizar, velhão Ali, ó Entra aqui, entra Aqui, nesse armário aqui, ó Essa casa aqui, o chão dela O chão dela é de mato Vai, vai Beleza, autorizou? Agora tu pode construir na região Vai lá fazer tua casa, velhão Vai lá, vai lá, vai lá Eu nem sei como é que constrói a casa Aprende, rapaz Aprende Sai da casa Aí Como é que constrói? O cara vai te ensinar O Yang vai te ensinar Vai te ensinar Vai lá, cara Caiu aqui o airdrop Puta que pariu Vamos lá pegar Vamos lá pegar Dá melhor pegar? Vou tentar chegar lá, cara Vou tentar chegar Não vou sem porra nenhuma, tá ligado? Tô indo lá, tô indo lá pegar Tentar pegar, né? Vamos tentar pegar esse airdrop Galera, aqui do nosso lado Nossa casa Vamos ver se tá sorte Vai ter play pra caralho Tô ligado Mas se eu morrer Eu tô aqui do lado Então não tem problema Tô sem nada Vou só com a pedra na mão Pra dar uma amassada na cabeça Do gringo Se der a oportunidade Vamos ver onde caiu Caiu pra cá Caiu pra essa região aqui Olá, meus amigos Beleza, cara? Não mata não Por favor Tô peladão Posso chegar perto aí de vocês? Numa boa? Ah, meu Deus Tô tomando tiro Puta que pariu Só foi falar Tô tomando tiro Catuaba Caiu ali atrás Já era, velho O cara Não sei quem é você mesmo Beleza, amigo? Yang, amigo É, youtuber E aí, Oking Beleza, meu irmão? Tranquilo Cara, você tá querendo fazer parte da nossa comunidade? Pode ser É, mas assim A gente faz parte de uma irmandade Muito interessante Se você quiser fazer parte Você vai ter que passar por ele Você tá disposto a passar? Sim ou não? Sim Ok, por favor Match Ramp Como você foi o último a entrar no clã Fica aqui em frente a ele E o King, por favor Agacha na frente do Match Ramp E faz um juramento de amor Isso É Olha o pintudo lá Olha o pintudo É grande, né, cara? Olha o pintudo É grande, né, cara? Isso É mais ou menos, né? É, mais ou menos Prova o seu amor pelo Match Ramp Tá meio triste, né? Tá triste? É, tá meio triste O Match Ramp tá muito sem graça, cara Ele tá perdendo a virgindade agora pra você Sim Beleza, cara Seja bem-vindo à comunidade Vou te mostrar onde que tá Vem cá Chega aqui Oh, eu vou pegar um pouco de madeira ali Calma A partir desse morro É a nossa comunidade Então você pode fazer a base por aqui perto Beleza? Mano, olha o que ficou aqui O cara armadozinho no pessoal O cara armadozinho no pessoal Aonde? Aonde, cara? Aonde? Ele tá vindo de lá Ele tá vindo de lá Ai, meu Deus Eu tô ficando com medo, cara Ai, meu Deus Alguém me dá Ai, meu Deus Tá tirando a gente Tá tirando a gente Ai, meu Deus do céu, cara Eu tô com medo, cara Vamos correr O cara lá Ó, atirando Maldito Atira não, meu irmão Sou amigo, cara Atira não, meu irmão Sou amigo Atira não, meu irmão Tira não, meu irmão Tira não, cara Tira não, cara Não tem porra nenhuma, velho Porra, velho Catuaba Tô aqui, velho Porra, velho Sacanagem Mata não, velho Por favor Mata não Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, cara Vai ficar a próxima parte Pra saber o que aconteceu Então, galera Se você tá gostando Da série do Rust Deixa o teu like Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra estar sempre acompanhando Os vídeos, galera Muito obrigado Pela participação de vocês Vocês são foda Fiquem bem Muito obrigado E um forte abraço